Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Mano, hoje eu quero trazer um desafio aí para quem quer andar com esses modelos tração traseira e é muito bom para quem quer aprender também, tá? Eu vou trazer aqui como exemplo esse Camaro aqui, tração traseira, lembrando que eu fiz outra configuração para ele. Esse aqui ele está com V12 7.2 e com Biturbo Anti-Lag. E lembrando que a configuração de tunagem dele está compartilhada aí para quem quiser aceitar esse desafio, beleza? Então é uma dica muito simples, é mais para quem quer aprender a andar com esses modelos que é canseira de segurar. Então você vai apertar o botão Start na aba Online e você vai entrar em Rivais, Rivais do Horizon, Corrida de Arrancada. Aqui tem várias opções para você, eu vou entrar aqui nessa segunda opção, a categoria do nosso carro é Classe S. Então eu vou entrar aqui e selecionar o carro. Então vamos lá, eu iniciei a corrida. Isso aqui é muito bom para quem quer treinar pelo menos a arrancada dos carros, quer ser o mais rápido possível na arrancada aí nas corridas online. Então de primeira você larga da forma que você quiser, lembrando que para quem quer iniciar aí a aventura com os carros tração traseira, você tem que utilizar câmbio manual com embreagem, lembrando que aí no canal tem dicas de como você jogar com câmbio manual e embreagem, tá? É muito, muito simples. Terminou a primeira volta, às vezes ele demora para registrar o tempo. Eu registrei aqui meu tempo, volta limpa, tá? Muito importante. Volta suja tem ícone de exclamação, volta limpa não tem nenhum ícone, tá? Beleza, você fez a sua primeira volta, registrou uma volta limpa, aperta o botão Start. Na aba online você vai entrar em Rivais, Rivais do Horizon, Corrida de Arrancada. A pista que eu treinei foi essa segunda opção. A classe é S1 e agora eu vou apertar o botão Y. Aperta o X uma vez. Eu estou no top 939 mil. Aperta o X novamente. Aí depois você apertou o X duas vezes, você vai descer até você selecionar o seu tempo, tá? Você vai pegar o seu tempo como o seu rival. Clica nele, clica novamente e seleciona o carro. Agora que meu fantasma foi selecionado e ele vai aparecer aqui, eu vou tentar formas diferentes de arrancada. Tentar ser um pouco mais suave ou às vezes mais agressivo. Tá vendo que meu fantasma está ficando atrás? Porque eu iniciei a arrancada de uma forma diferente. Você vai ver formas melhores de você iniciar uma corrida. Isso aqui é muito bom para você testar os carros RWD. Ver qual que é a melhor forma de arrancar esse tipo de carro para você ir para o modo online mais preparado. Então você pode tentar isso quantas vezes você quiser até você se sentir confortável e ir para as corridas online. Agora a gente vai treinar saída de curva. Aperta o botão Start, aba online, rivais, rivais do Horizon, corrida de estrada. Para mim essa pista aqui é excelente para você treinar a concentração traseira porque ela tem bastante curvas e exige muita concentração sua. E isso vai te ajudar muito a sentir a sensibilidade do seu carro. Então é só entrar na pista e selecionar o carro. Aí primeiro você vai dar uma volta aqui normal, né? Uma volta normal com o seu carrinho aí tranquilo. Você já sabe como é que você consegue arrancar melhor ele. Se é com meio acelerador ou aperta tudo de uma vez. Olha só, você tem que ser muito suave na aceleração. Vou até ativar a telemetria aqui para quem puder observar depois aí a aceleração, né? Não sei se eu vou levar esse vídeo aqui para a galera do TikTok dar uma olhada lá também. Então pelo menos eu acho que dá para colocar o nível de aceleração que eu estou utilizando no carro nas curvas, né? Vou tentar colocar para a galera ver também lá. Então você vê que nas saídas de curva eu sou bem mais suave, está vendo? Mais tranquilo, ó. Solta o acelerador, acelera tudo de novo, ó. Toda vez que você vê uma curvinha, seja o mais suave possível. Não acelera tudo de uma vez, não, tá? É muito complicado para quem joga no teclado, né? Aí não dá mesmo. Tem que apertar tudo de uma vez. Então você vai, cara, fazendo isso aqui várias vezes é viciante, tá? Esse tal de rivais aqui é viciante porque você vê que você está melhorando. Você pega outro carro, entra aqui de novo, seleciona seu fantasma. O esquema é esse aqui. Eu vou até ver se eu consigo bater esse tempo aqui para a gente tentar bater esse tempo novamente, tá? Que eu vi que eu errei lá um pouquinho no começo. Eu nem sei como é que está o meu fantasma aqui atrás. Ah, ele está meio... Está longe, né? Se eu conseguir manter essa pegada aqui eu acho que dá para bater aquele tempo ali. Eu já entrei de cara. Às vezes você entra no modo rivais e você tem um tempo registrado lá. Aí você pode bater ele entrando de cara. Errei aqui. Eu senti que eu errei aqui nessa curva. Fui muito rápido. É porque eu estou fazendo um vídeo aqui como exemplo, né? O bom é quem fica caladão aí tomar aquela overclock para ficar concentrado para caramba. Quem não conhece overclock o link está na descrição, tá? É um produto aí que te dá uma concentração muito boa. Eu gosto muito de tomar overclock para ler. Tem bastante cafeína. Tem duas exceções da overclock agora. Tem uma mais forte ainda que vem duas vezes todas as vitaminas. É um produto 100% natural, sem açúcar, né? Eu gosto muito. Eu só preciso comprar mais uma. Mas por enquanto eu não consegui bater a meta de vender 10 overclock para não ganhar uma, cara. É complicado. Porque... Eu também vacilei, né? Eu não estou divulgando igual antes. Mas é um produto muito bom. Tenho certeza aí que quem comprar vai gostar muito. E é bem mais barato que energético. Consegui bater o tempo, ó. Consegui bater o tempo. Às vezes esqueça demora aqui, tá? Ele demora para registrar. Ele fica lá processando. Porque o forzinho está cansado, né? Então, deixa ele respirar para ele memorizar o tempo lá. E a gente vai tentar bater esse tempo aqui que eu fiz. Aí você tem que apertar o botão A para você sair desse modo aqui, tá? Saiu fora. Aperta o botão Start. Aba Online. Revise. Revise do Horizon. Corrida de estrada. Foi nessa pista do vulcão. A nossa categoria é S. Aperta Y. Aperta X duas vezes aqui, né? Porque ele não cai em cima do seu nome. Aí você vai descer até achar o seu número aqui, tá? Eu estou no top 1029. Seleciona. Iniciar. Seleciona o carro. Beleza. Vamos lá, mano. Esse procedimento aqui você pode fazer quantas vezes você quiser. Na pista que você quiser. Compra não, né? Baixa aí no seu celular o Pomodoro. Acho que é Pomodoro que fala. Eu uso ele para ler, sabe? Eu marco 25 minutos. Aí é tipo um alarme, cara. É o Pomodoro o nome desse trem. Tem um aplicativo aí de baixar jogo. Baixa ele. Aí você vai fazer o seguinte. Eu queria ter esse tempo, né? Pega o Pomodoro todo dia. Você marca aí 25 minutos no Pomodoro. Acho que é Pomodoro que fala, né? 25 minutos por dia. Você vem aqui. Dá uma treinada. Bateu 25 minutos. Beleza. Deixa para lá. Tenta outro dia. Aí você vai fazendo isso aqui várias vezes. Nas pistas aí do Fozzi. Você vai ficar fera, mano. É porque eu não tenho tempo. Mas a galera do canal aqui. Que já é das antigas. Eles fazem isso aqui. Mano, os caras ficam brutos. Brutos. Eu quero fazer outro esquema aí. É... Que eu lembrei. Cabei de lembrar. Agora eu tinha lembrado de fazer isso na academia. Ainda bem que eu tomei aquele gole de overclock. Que não deixa o cara esquecer, né? Eu quero fazer um esquema aí. Que eu acho que a galera vai gostar. Eu vou deixar aí. Já fica... Já se inscreve no canal aí. Que eu acredito que você vai gostar. Vai ser um incentivo bacana aí. Para a galera treinar. Mano, imagina aí. Você faz isso aqui várias vezes. Pegou os pontos de frenagem da pista. Está o tudinho. Você entra no modo online lá. Pega um carro desse aqui. Você destrói, velho. Você tira a onda. Você está vendo que eu já estou melhorando. Já estou acostumando com a pista. Deixa eu ativar a telemetria aqui que eu esqueci. Faz isso aqui várias vezes aí. Quem quer treinar. O segredo é esse, mano. Que os caras fazem, né? Problema que o modo rivais aqui desanimou muita gente, né? Porque assim... Lá no Horizon 4, esse top meu aqui era para estar no top 100, né? Top 20, por aí. Porque lá no Horizon 4 não tinha tantos bugs, né? Tem muito bug no modo rivais. Eu nem falo que é muito hack. Porque eu acho que o pessoal aí... É poucos que vão usar hack no modo online. No modo rivais, né? Porque não adianta nada, né? O cara... Tipo assim... Não adianta nada ele usar um hack aqui para virar tempo. E chega no online lá e toma taca. Mas tem muito bug aqui. Desanimou a galera. Mas uma coisa que vai te animar é você desafiar você mesmo. Que nem eu estou fazendo aqui, ó. Por exemplo, dá para me melhorar essa volta aqui. É só eu tentar de novo. Marca aí 40 minutos. Você tem tempo? Marca 40. Ah, eu não tenho tempo. Marca 15 minutinhos aí. E fica fazendo isso aqui, ó. Pelo menos uma vez por semana. Duas vezes. Ah, eu tenho 25 minutos aqui. Pô, rapidão. Você fica fera aqui. Dá aula para nós lá na live. Nossa, todos os dias na Twitch. A partir das 8 da noite. Olha só, arranquei um segundo. Dá para arrancar mais, né? Mano, você quer ser rápido no Forza Horizon 5? Não tem segredo. É só você fazer esse passo a passo que eu te falei aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Sugestões também. Se for adquirir Overclock, link está na descrição. Tem o meu cupom de desconto também para você ajudar aqui o canal, beleza? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.